Solinho Alucinante Solinho Alucinante Solta a líbia carece Antes que o povo enlouqueça Solinho Alucinante Que não me sai da cabeça Solta aí meu maestro Antes que o povo enlouqueça Cadê os mamães? Viaja Agora desça Desça Com a mão na cabeça Desça Antes que o povo enlouqueça Desça Desça Com a mão na cabeça Desça Antes que o povo enlouqueça Desça Desça Antes que o povo enlouqueça Esqueça tudo Saulo Rameude na cena